Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo aula ao vivo. Hoje, dando continuidade ao nosso curso de conceitos de fornos de micro-ondas em geral na prática, mais uma super vídeo aula para vocês. Dando sequência ao teste dos componentes, vamos testar e aprender hoje a testar nosso fuzil. Esse componente aqui. Esse componente é um componente de proteção que protege contra pico de tensão e corrente elétrica. Utilizado em nossos fornos de micro-ondas. Esses fuzíveis são fuzíveis especiais, fuzíveis de retardo. Eles tanto podem vir em porcelana como em vidro, mas é fuzível de retardo, específico para micro-ondas, viu gente? Então, quando vocês comprarem, comprem fuzível de retardo. O teste é simples e prático. Teste de resistência ômica do bip sonoro. Presta aí atenção, vamos utilizar hoje nosso multímetro Minipa. Para vocês verem, resistência ômica do bip sonoro. O bom bipa, o ruim não bipa. Temos dois fuzíveis aqui, o bom e o ruim, para vocês verem. Presta atenção. Colocamos escala de bip. O bom bipa, o ruim não. Botamos assim. O ruim não bipa, o bom bipa. O bom bipa, o ruim não bipa. O ruim não bipa, o bom bipa. Então, essa é a maneira, gente, simples e prática de se testar nossos fuzíveis de proteção dos nossos fornos de micro-ondas. No teste de resistência ômica, no teste de resistência ômica, bip sonoro. O bom bipa, o ruim não. Então, mais uma vez, o bom bipa, o ruim não bipa. Então, agora vocês já aprenderam como testar o nosso fuzível de retardo específico para fornos de micro-ondas. Geralmente, ele vem de 8 amperes a 20 amperes na versão 250 volts. Então, é um componente de proteção que protege contra pico de tensão e corrente elétrica. Fuzível de retardo de forno de micro-ondas. Teste de resistência ômica, bip sonoro, o bom bipa e o ruim não bipa. Quem gostou daquele like, se inscreve no canal, faz um comentário e compartilha o vídeo. Próxima aula, vamos estudar o componente termostato de segurança ou protetor térmico. Fui, e é nóis. Dedo no like.